Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Socorre-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeiro Mistério Jesus se compadece dos que sofrem. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Vendo as multidões, sentiu compaixão delas, porque estavam desorientadas e indefesas, como ovelhas sem pastor. Jesus, Médico Divino, tem de piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Maria Divina Pastora, rogai por nós. O Maria Divina Pastora, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Amém. 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 Rainha da Paz Rainha da Paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Mãe Bendita, Rainha da Paz Muitas vezes nos desesperamos e pensamos que tudo está perdido Intercedei por nós, Senhora Nossa Para que na doença e na tribulação encontremos a chave para descobrir o sentido mais profundo de nossa vida Para vivermos uma relação mais íntima com vosso Filho Que caminha ao nosso lado e jamais nos abandona Amém. Nossa Senhora da Saúde Rogai por nós Terceiro Mistério Jesus perdoa os nossos pecados Então Jesus disse O que é mais fácil? Dizer ao paralítico Teus pecados estão perdoados? Ou dizer Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados sobre a terra Disse ao paralítico Eu te digo Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa Jesus, Médico Divino Tende piedade de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Mãe de misericórdia Rogai por nós 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 Mãe de misericórdia, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Quarto Mistério Jesus nos dá sua mãe. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, tendo visto sua mãe e a seu lado aquele discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. Jesus, médico divino. Tende piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consoladora dos aflitos. Consoladora dos aflitos. Rogai por nós. Consoladora dos aflitos. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de todos os doentes e sofredores. Consoladora dos aflitos. Vós que no sofrimento e na morte de vosso Filho, permanecestes firme ao pé da cruz. A vós pedimos confiantes. Permanecei ao nosso lado nas nossas cruzes e acompanhai-nos no caminho rumo à vida plena, na ressurreição. Amém. Nossa Senhora da Saúde. Rogai por nós. Quinto mistério. Jesus nos dá a sua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Jesus, Médico Divino. Tende piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saúde dos enfermos. Rogai por nós. 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 Rogai por nós. Saúde dos enfermos. Rogai por nós. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Virgem Santíssima, saúde dos enfermos, intercedei por nós para que possamos compreender a força da ressurreição de vosso Filho Jesus, que veio para que todos tenham vida em abundância, e assim, repletos do Espírito Santo, sejamos pessoas de paz e esperança. Amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Minha. 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 Amém.